Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Obra TV. Vamos até as nove da noite, debatendo o futebol, apresentação de Paulo Roberto Falcão, como novo técnico do Internacional, assume por um ano, se tiver resultado. O futebol não tem esse negócio. E está aí o Cruzeiro, que fez planejamento, trabalha a longo prazo, contratou o Paulo Bento e agora não sabe o que fazer com ele, porque a indenização é de 50 milhões. Nossa. Ou perto disso. Paulo Bento, português, são atrapalhados por algumas coisas, para outras eles são muito espertos. O povo não tem nada. E aí veio outro da escola portuguesa, porque imaginaram que estavam revolucionando. Aí veio o técnico do América Mineiro, também veio de Portugal, lanternaço do campeonato. Então essa história de convicção e contrato a longo prazo e multa recisória alta, tem que pensar mil vezes. Roberto Melo, Maicon e Matiello, já estamos rolando a bola aí. Boa noite. Boa noite. Sobre esse assunto, Rect, sabe que a gente falou especificamente dos treinadores portugueses, mas sabe, desculpa a voz que eu tomei o fone, que a escola portuguesa é muito boa na Europa de treinadores. Tem uma escola tradicional de treinadores, de formação de treinadores. Um treinador em Portugal, para receber a licença, a licença pró deles de treinar grandes equipes, ele tem 5 mil horas aproximadamente só de escola, entendeu? Só de formação entre prática e teoria. Mas é difícil de se adaptar em outro país, sempre é mais difícil, né? Sempre tem esse complicador de se adaptar à cultura, aos jogadores principalmente, o modo de treinar, que os jogadores estão acostumados. Isso é uma coisa que é difícil até aqui para os irmãos, para os uruguais, para os argentinos, quem dirá para um treinador que vem da Europa. É, ele se atrapalhou lá no Cruzeiro porque ele não consegue dar a volta. Tomou 3x0 em casa, um rodião, que podia ter sido 5, 6, 7, né? Sim. É que até entender a metodologia do futebol brasileiro, que quer, 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 não, muda muito. Eu tinha que ir na língua que tu ia dizer aí. Não, por favor. Não, mas até entender a metodologia do futebol brasileiro, os europeus chegam aqui. Eu tive a experiência, eu trabalhei com o Miguel Anja, o Portugal, o Atlético Paranaense, que apesar de ter Portugal no nome é espanhol, mas ele chegou impondo uma metodologia que em uma semana ele perdeu o grupo de jogadores. Ele chegou cortando algumas coisas que para nós brasileiros é normal, mas que para eles é tido como algo que não é usual no futebol, e ele perdeu o grupo. Aí até conseguir conhecer os atletas, montar uma confiança, passou o campeonato. E aí, seu Matiá, o Grêmio chega na liderança domingo ou não? Eu acho que com a ajuda do co-irmão aí temos grande chance. E tu vai ficar torcendo antes do jogo de fundo? Eu vou torcer para um bom futebol das duas equipes. O empate amigo? O empate amigo. Sobre essa questão dos técnicos... Torcer para o Inter é impossível, né? Ah, não tem qual. Mas um empate, está 44 minutos, pô, sai um gol agora? É, daí tudo é louco. Essa questão dos técnicos aí, Rec, eu acho muito engraçado que o pessoal quer fazer esse tipo de aposta, mas a aposta ela é tardia, né? Por que que tu não traz o cara, então, no final do Campeonato Brasileiro, dá um período de adaptação, que o Maurício falou, deixa o cara queimar os cartuchos dele no estadual? O que que é o grande medo, né, dos clubes ali no Campeonato Brasileiro? É beliscar lá a Série B, né? Aí, num Campeonato Estadual, os grandes não correm esse risco, né? É muito difícil acontecer. Mas, tchau, lógico, a gente tem que começar a trazer esses treinadores para a categoria de base. Começar a trazer para os meninos já desde o início de se adaptando, entendeu? Para não ter uma diferença tão grande, tanto para eles quanto para os atletas, principalmente. Mas esses mais graduados não vêm para a categoria de base. Mas esses mais graduados, então, a solução talvez seja esse, né, Rec? Começa assim, entendeu? Se tu tem a convicção que tu quer mudar o perfil do técnico, tu não pode trazer ele agora, em julho. Né? Vai trazer o cara em julho? Daí o cara ali tomou 3x0 do Atlético Paranaense em casa? Está beliscando a zona de rebaixamento? Está difícil. O bicho perdeu mais três, a torcida... Não tem como. Não quer saber de planejamento? Não quer saber, né? O Cruzeiro tem pontuação de rebaixado. E o Mano dando sopa? É. O Mano ainda... Não, não sou o Mano, se a gente pegar o... Conversei com ele há muito tempo aí, o Adilson. O Adilson é o cara que toda hora pinta o nome dele lá. Só que como ele é ligado ao Perrela, às vezes o pessoal lá, não, é grupo político diferente e tal. Mas o Adilson está tempo sem trabalhar já, né? Está tempo sem trabalhar, mas toda hora o nome dele é cogitado lá. Daí tu tem o Adilson, tem o Mano e vários, né, por aí. O Abel. Abel. É, o Abel agora sim, né? Agora terminou a quarentena. Mas eu achei que o Mano Menezes, que estaria vindo para o Inter, achei que eu aparasse as arestas ali. Então, vou contar histórias do Mano Menezes. Aliás, não consigo falar para o Mano Menezes, mas o cara bem ligado ao Mano Menezes me contou a história. Falaram que ele pediu 600 mil, que teria vazado a informação, até via presidente não-deleto, 600 mil por mês, uma coisa assim. E contrato de 30 meses. Não foi isso. O Mano Menezes não conversou com o Inter, mandou um recado que não conversaria. E que, neste momento, ele não disse que não conversaria por ser o Pífero e tal, para não acharem que eu estou fazendo confoco. Quero dar a notícia de como ela é. Que ele não vai trabalhar nesse momento. Esses treinadores, eles não gostam, o Abel, eles não gostam de pegar o time em meia temporada. Eles sabem que é mais difícil, né? Se trocou é porque o momento não é bom. O time já não vem bem, né? Se trocou de treinador. Então, eles não têm mais essa necessidade, eles não precisam desse trabalho. Sem salvador da parte. É, eles não precisam mais. Eles estão no status que eles não têm essa necessidade de pegar esses trabalhos. Isso, pega o Abel ali. Não foi o Abel que classificou o Inter para a Libertadores? No fim, o Pífero não renovou? Sim, foi em 2014. Daí, então, a tendência do cara pegar ali no meio do campeonato. Ele também vê o jogo que nem nós, né? Vê a TV. Daqui a pouco, ele pensa, ah, não, eu não vou conseguir também fazer mágica. Porque hoje é difícil fazer mágica, né? Todo mundo estava falando muito a questão do Rote. O cara, se pegar os últimos três trabalhos do Rote aí, foi péssimo, cara. Curitiba foi ruim, Vasco da Gama foi ruim. E aí? Não é mais o cara que ele. E quando a gente fala que o futebol mudou, né, meu? Ele tem mudado também. Não muda só para nós que estão vendo TV. Ele muda para o cara ali que fica fora. A linguagem é outra, né? Os jogadores hoje, eles ouvem outra linguagem. Assim como nossos filhos hoje, eles brincam com outros brinquedos, os atletas hoje, o treinador tem que falar a linguagem que eles estão acostumados a ouvir. Ah, e aí, o Falcão está atualizado? Eu espero que esteja. Não sei, eu não tenho conversado com o Falcão. Você achou que foi um lance político, um lance pragmático, um paliativo? Eu até usei essa expressão na Bandeirantes hoje desde cedo. Não dá para ser todas as alternativas? É. Estou dando político, pragmático. O paliativo, Paulo Roberto Falcão, Paulo César Carpegiani, sempre serão paliativos. Se der certo, maravilha, melhor ainda. Se não der certo, é muito difícil. Os caras dizem assim, ah, se destrói, não. Falcão não tem como destruir. Fernandão não tem como destruir. Alessandro não tem como destruir. Jardel também, Jardel não tem como destruir. No caso do torcedor, Derley não tem. Pode até se judiar na hora ali, se prejudica. Fica um tempo magoado. O Falcão estava emburrado com o presidente Giovanni Luíde. Hoje nem respondeu as questões, não olhou para trás. Até porque, senão vai criar um tumulto já na chegada. O contrato dele é de um ano? Um ano. O valor é aquele que falava, 300 mil? Não, é mais. Ah, eu fico... Ah, para aí. A sua mágoa ligeira. O Bacielo, vamos ser bem honestos. Vai negociar num restaurante. Toda a imprensa na porta de entrada. Não, se tomar ou não, já... Na vitrine, hein, né? Na vitrine. Tu é o dono da cocada. Pode pedir o que tu quiser. Esse é o segundo fato. Tem o primeiro... E outra coisa, tu já teve a negativa do mano. Teve a negativa não sei de quem. Os abelão. Tem que não ser ideia. Tu vai para um restaurante, se tu sair de lá sem o contrato de senado, deu. E outra coisa. Eu gosto que eu estou falando aqui para o Ricardo. Mas ele vai... Ele não pode falar muito, ele olha para mim e rir, né? Não, ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai responder de forma acumulada. Aí desembarca o pelegrino. Cara, os pelegrinos desembarcam e dizem assim, dinheiro não é problema para o ele. Falcão antenado do jeito que é. Vai para um restaurante para negociar. Ah, não. Quinhentinho. Olha, antes dele falar aqui, eu vou dizer assim, olha... Ele vai falar no acumulado. Eu posso me considerar um novício, tal. Eu estou há pouco tempo dentro do corpo. Noviço rebelde. Não, tenho 41 anos e tal. Mas eu aprendi muita coisa. Está judiado. Quando eu escutava assim, olha... Olha, o fulano fechou. Ah, mas onde é que se reuniu? Não. Se reuniu na casa do dirigente tal. Escondido e ficaram sabendo só depois. Cara, está tudo diferente, cara. Não, não. E outra. Está bem, os caras disseram assim, alguns dirigentes foram para um restaurante na Zona Sul e outros na Zona Norte para driblar a imprensa. Em 2014, quando a gente foi... Final de 2013, para contratar o Abel, nós saímos de Porto Alegre, encontramos o Abel em Coritiba, num hotel e, mesmo assim, deu uma coincidência de a gente encontrar um... de ter um conhecido lá no hotel, um empresário da praça aqui, que tive que conversar com ele e praticamente... Implorar, intimidá-lo, não falar nada, que ele não falou, mas essas coisas são assim, negociação, vai que durante a negociação não dê certo alguma coisa. Outra coisa que vazou, e eu até escrevi, fui até meio áspero o que eu escrevi, parem de dizer bobagens. Você acha que o Abel não querendo trabalhar, ele ia se reunir com o Carlos Peregrino? Para aí. Pode tomar um uísque só se for. É, não, o sujeito pode ser até mal informado, pode ser meio fantasioso, pode ser meio alarmista, mas não pode ser burro. Não tem como. Deixa eu te falar então do Falcão que te perguntou. Eu, na realidade, eu espero, sinceramente, que a direção esteja contratando o Falcão por convicção. E não seja lance político, nenhuma outra situação. Você espera? Eu espero. Ou você está fazendo uma declaração política? Não, eu espero, realmente. Me perguntavam no início do ano, em vários programas que eu fui, o que eu achava do Argel ter sido mantido no cargo, ter sido renovado o cargo dele. Ele ter ficado no Inter por mais um ano. Eu digo, olha, e eu disse essa mesma coisa. Eu digo, olha, o Argel fez um ótimo segundo turno no Campeonato Brasileiro, os resultados dele fazem o que ele mereça, até a renovação. Mas o que eu também comentava? Que o desempenho, eu achava que não era bom. Ele tinha um ótimo resultado, mas o desempenho dentro de campo não me parecia ser bom. Só que eu não estou lá dentro do vestiário, não estou lá acompanhando os treinos. Eu olho apenas o jogo. O dirigente tem a obrigação de acompanhar, de saber como é que o treinador se relaciona com o grupo de jogadores, como é que o treinador dá os treinos, como é que ele pensa o jogo do fim de semana. E eu disse exatamente, eu espero que a direção esteja renovando com ele por isso. Porque tem a convicção no trabalho ainda, não apenas pelos resultados. Se for apenas pelos resultados, quando vier os resultados ruins, e sempre vem, em algum momento vem, isso tudo vai por água abaixo. Então agora eu digo a mesma coisa para o Falcão. Eu espero que eles tenham convicção que o Falcão possa melhorar o que tem lá. Porque a pior coisa que tem que a gente que passou no futebol, pelo menos para mim, que eu aprendi, e não é nem demitir o treinador, demitir o treinador é uma barbada. É tu contratar um treinador. Tu contratar um treinador é extremamente difícil, principalmente o treinador que tu quer. Se tu tem uma ideia de treinador, se tu sabe o grupo que tu tem, se tu tem o perfil de treinador, já que é a palavra da moda aí, o perfil, muitos não sabem o perfil, mas falam de perfil. Esse momento é dificílimo, porque esses treinadores, os mais experientes, os mais consagrados, não é assim para te contratar. Em meia temporada, então, fica mais difícil ainda. Então, eu espero que a direção tenha convicção que os jogadores, o grupo que tem lá, que o Falcão, pelo que eles conversaram com ele, apesar da conversa ter sido muito rápida, mas eu espero que eles já tenham a ideia das ideias de futebol do Falcão, consiga tirar mais desse grupo. Porque o Falcão tem boas ideias sobre futebol, pelo que a gente ouve. Eu nunca conversei muito detalhadamente com ele sobre isso. Mas pode ter que conversar em dezembro. O Falcão é um dos maiores ídolos da história do Internacional, talvez, para mim, pelo menos, o melhor jogador e um dos maiores jogadores, mais importantes. Então, ele tem boas ideias. O que ele precisa agora é colocá-las em prática. Ele vai ter dificuldade, pelo que a gente está dizendo, para fazer isso, porque ele vai pegar um grupo que foi formado por um treinador que saiu, em meio a um campeonato brasileiro, que é dificílimo. Jogadores com características que foram as pedidas, jogadores que foram solicitados pelo treinador que saiu, que tem características de futebol, modelo de futebol e princípios, de futebol diferentes do Falcão. Então, o Falcão vai ter dificuldade para impor o seu estilo de jogo, vamos dizer assim, o seu modelo de jogo, porque até os jogadores são diferentes daquilo que a gente ouve falar, que o Falcão gosta de propor o jogo, gosta... Hoje, o que eu ouvi agora já do treino da tarde, que ele avançou a linha de zaga, ele gosta de jogar com a linha de zaga avançada. Isso tudo é um jogo diferente do que a gente tinha. É um jogo que a gente vai correr mais risco. A partir do momento que você avança a sua linha de zaga, quando você perde a bola, você vai ter que pressionar para não deixar o cara pensar, porque se o cara pensar, toda hora vai ter o teu zagueiro correndo atrás do atacante na cara do gol. E ele vai pegar um grupo que talvez esteja chegando ainda amanhã, semana que vem, jogador. E isso tudo é difícil. Ele vai ter essa dificuldade. Mas a gente espera que ele tenha muito sucesso, o Falcão. Eu acho que o Falcão e o torcedor, nós, torcedores colorados, eu acho que a gente merece que ele tenha sucesso. Eu acho que a torcida do Inter, e ele, merece que ele consiga fazer do Inter um time vencedor. Por isso que eu disse que ele sempre será um paliativo. Que ele chega com essa esperança do torcedor, dele mesmo, de acertar de cara, porque o futebol é assim, é para ontem. Então, ele já chega atenuando a situação. Ele chega chegando. Mas no terceiro dia... E outra coisa, né? O Inter não contratou o melhor jogador de todos os tempos. O Internacional não contratou o ex-técnico da Seleção Brasileira, o ex-comentarista da Rede Globo. Ele só tem que contratar um técnico que se adapte a esse grupo de jogadores e que faça, como disse o Melo, funcionar. Por exemplo, outra coisa... Então, a partir de amanhã terminou a festinha. Outra coisa que eu ouvi dizer no treino é que ele não se deu um balão no treino, não se deu um chutão. Então, o grupo de jogadores do Inter, se ele vai querer propor o jogo, vai querer ter a posse de bola, talvez ele não consiga fazer isso de média também. Isso é uma coisa que demanda tempo. Isso é uma coisa que demanda muito treino, né? Antigamente se dizia, os antigos, vamos dizer assim, que jogo é jogo e treino é treino. Hoje, os treinadores modernos e as escolas de futebol não é mais isso. Hoje, jogo é treino e treino é jogo. O Roger estava a perigo até tocar cinco no Internacional. Não conseguia fazer o Grêmio engrenar direito e depois só foi. Então, precisava daquele up. Se ele conseguir rápido, o Falcão melhora. Mas esse grenal, Rec, do 1x0 agora, ele era um grenal muito perigoso para os dois lados. O Roger tinha reagido. Não, ele era um grenal perigoso. E assim, embora a vitória... Tinha ganho do Santos. Se a gente for analisar, o jogo se decidiu numa falha individual, né? Ninguém falou muito, mas foi uma falha do goleiro. Foi. Senão, era para ser um jogo 0x0, entendeu? Indefinido até o final. Indefinido até o final, entendeu? O Grêmio ia ter que se expor um pouquinho mais. Então, e daí, pega a campanha que o Argel fez nos primeiros jogos, quem é que cogitaria que ia tirar o Argel? É, era muito difícil. Agora, eu acho que essa questão do Falcão... Eu vou te fazer a seguinte pergunta mesmo, né? Assim, ó... Para o torcedor, o que que tu acha que ele ia ficar mais indignado? Com o Falcão ou com o Rote? O Rote me parece ser mais técnico que o Falcão. Mas a torcida, tanto do Grêmio como do Inter, tem uma bronca muito grande dele. Os torcedores... Isso não resta dúvida. Ele tem uma bronca, entendeu? O Falcão, só por si só, ele vai lotar o jogo no domingo. E a torcida vai estar com outro... O ambiente faz uma diferença imensa nos 90 minutos. Todo o ambiente do estádio, o ambiente da torcida, entendeu? A questão do Falcão é o seguinte, vamos imaginar que 50%... O Rote já teria murmúrio, no mínimo, antes do jogo. E se dá uma... O Falcão, se tiver 50%... A gente vai jogar com o líder de perder o jogo, já era um problema. Infelizmente, já era um problema. O Rote é um grande treinador. O Falcão vai ter 50%. Se for 50% a favor, 50% contra dele, os caras que for contra não vão lá reclamar, não vão por quê, entendeu? Então, das opções que tinha, se a gente for analisar friamente, foi uma opção... Foi uma tacada do presidente. Ah, foi inteligente, assim. Foi inteligente. O presidente te embretou? Porque tu te embretar com o Luxemburgo por um ano e meio aí? Mas eu volto a dizer... Tu acha uma boa o Luxemburgo por um ano e meio? Eu volto a dizer, essas coisas que eu espero que não seja isso, de questões simplesmente políticas e midiáticas. As coisas que são feitas sem convicção e sem planejamento, elas às vezes dão certo ali num curtíssimo prazo, às vezes, às vezes nem num curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo elas tendem a dar errado. Roberto, com todo o respeito, tu tá no morde e assopra. Como assim? Então, aliviado. Não, mas eu tô falando o que eu penso. Eu espero que não seja isso. Mas o que tu acha? Foi midiático? Não, eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que se for, é um grande erro. E se for, falta de opção no mercado? Não, mas eu acho que... Ele não tinha realmente opção. A gente já falou aqui. Se tentou o Mano, não deu. Se tentou o Abel, não deu. Aqui na praça, sobrou... Rote e Falcão. E no resto do Brasil, os nomes que tem, o Falcão não é inferior a esses treinadores. Lucha e Muro, parece que não chegaram a conversar, então. Não, mas aí eu prefiro o Falcão. Ah, não, por isso que eu falei, é... Quem já teve o Lucha sabe quem é o Lucha. Eu queria que fosse o Lucha. Então, eu acho que... O Lucha quer mandar em todo... Eu queria o Lucha. O Lucha ia se colhembar tudo. O Lucha quer mandar em tudo, não? Se mete em tudo. É, Lucha... Ele é elétrico demais. Está sempre a mil, né? Eu até troquei uns WhatsApp com o Lucha. É. E aí o professor, ele... Não, isso aí a gente fala depois e tal. Mas ele disse, olha, ainda não fui procurado. Quase, que as casas são de pôquer de Porto Alegre. Estão tudo louco. Tinha lá uma corneta. Mas o que tu acha do Falcão? Foi o que eu acabei de falar. Ah, acho que o Falcão... Além dessa questão de que torço muito para que dê certo. Acho que todo torcedor... Bom, eu quero que eu dê a tua apreciação dele profundamente. É que os trabalhos que ele teve, a gente não conseguiu ter uma análise muito profunda disso. E eu te falei, eu não tive a oportunidade ainda de ter uma conversa longa para ele, para ouvir as ideias dele de futebol. A gente vai, mesmo sem ouvir as ideias dele, a gente vai começar a acompanhar agora. O que ele vai começar a tentar colocar em prática agora, através dos treinos. Isso que eu falei. Os treinos, o que se faz nos treinos é o que vai se repetir no jogo. Ele vai ser um cabo eleitoral se o Inter ganhar jogos. Bom, mas aí é uma... Mas não vai querer ser. Sim, é uma consequência. A circunstância é uma consequência, eu acho que... Mas a eleição também é depois do campeonato, né? Mas ela começa antes, né? No conselho. Pode começar antes no conselho, mas aí tu acha que os candidatos que vão para o Pátio em dezembro não vão passar para o conselho? Olha, dependendo do cabo eleitoral, daqui a pouco um diz, olha, se eu for contratado... Isso é Vitor, se eu for eleito, meu candidato para ser um técnico é X, é isso. Isso ninguém vai dizer. Isso é Vitor, né? Isso ninguém vai dizer, eu falo que ninguém vai dizer isso. Já já vamos ouvir um pedaço da entrevista coletiva do Falcão. Eu quero te perguntar, queima a roupa. Eu ouvi isso hoje. Seria um antídoto porque vocês podem anunciar a volta do D'Alessandro. Eu não acho que seja isso, porque eu não sei se o D'Alessandro dá tanto voto. Não entendo quando fala assim, vocês... Vocês quem, cara pálida? Não, o grupo. Ah, é, o grupo. Entendi. É? Rec, rec... É o grupo do... Volto a dizer. O Beste é o vice de futebol do Marcelo Medeiros. Do Marcelo Medeiros. Volto a dizer. Porque eu escutei que vão ter três, quatro candidatos, então eu não estou... Não, porque a gente escuta, né? Eu não conheço o Inter, né? Eu volto a dizer, Rec, se for esse o pensamento, está errado. Nós não pensamos assim, Rec. Nós jamais vamos usar, jamais vamos usar um ídolo do Inter, seja jogador, ex-jogador, com finalidade política. Eu acho que não se presta para isso. Os ídolos a gente tem que preservar e não envolvê-los em campanhas políticas. É líquido e certo que o D'Alessandro volta a se ganhar o Marcelo? O D'Alessandro tem contrato com o Inter, Rec, até o final de 2017. Eu acho que o D'Alessandro está fazendo muita falta para o grupo Inter. Nós temos um grupo jovem que sente a dificuldade, sente mais dificuldade ainda nesses momentos em que o time não vai bem. E a gente não tem os líderes do vestiário que seguram essa bronca. Se equivoca quem acha que deu para o D'Alessandro, que o ciclo acabou no Internacional? Eu acho que se equivoca. Eu acho que o D'Alessandro pode ser ainda muito bem aproveitado, assim como o Douglas é aproveitado no Grêmio. E para mim o D'Alessandro é um jogador que teve muito mais história e mais qualidade que o Douglas. Mas eu acho que o Douglas, falo desde o início do ano, contra a vontade de muitos gremistas em vários programas que eu fui, que eu dizia que o Roger não vai tirar o Douglas do time porque é o único jogador com aquela característica que ele tem. E eu chamo o Roger de o Cristo do Grêmio. Porque todo mundo quer tirar o Roger. A torcida quer, boa parte da imprensa quer. Tirar quem? Os cornetas querem. O Douglas. Querem que o Douglas... Não vai sair, ele não tem outro jogador. Aí é o seguinte, Lincoln surgiu, jogou duas partidas, tem que matar no lugar. Se o menino tivesse confirmado. Contratou o Bolanhos, nova, não pode tirar o Luan do lugar dele, tem que botar o Bolanhos no lugar do Douglas. Agora, por último, a elucubração é maior. O Jair está jogando muito. O Michael é capitão, não pode sair, então Wallace, Michael, Jair, ou na do Douglas ou na do Juliano. Mas são jogadores completamente diferentes. É, mas os caras querem adaptar para tirar o Douglas. Olha a frase que o Roger usou no final do jogo. Deixa meu velhinho, vamos cuidar do meu velhinho, porque ele sabe. É isso, e não, e ele sabe que tem que dosar. É um jogador que não tem condição de jogar quarta, domingo, quarta, domingo. O quantos anos está o Diego aí, daquela geração lá do... 34. O Corinthians está tentando repatriar ele, cara. O Flamengo também. É só fazer o carro. Vocês acham que o Diego não joga hoje no... O Diego joga no Corinthians. Olha aqui, o Diego... Tentei trazer o Diego em 2003, me reuni com o empresário, o pai dele aqui em Porto Alegre. É um baita jogador, eu gosto dele como jogador. Estava jogando muito ainda. O Diego tem... Se a gente fizer a conta, ele tinha 20 quando saiu, né? O 19. Acho que tinha 19. Aí dá 33. Porque foi em 2002? Foram campeões brasileiros? Sim, depois... Não, foi ele que foi campeão pelo Porto. Foi. Foi, foi. Foi, né? Em 2003? Foi. É. Então, passa 14. O Diego tem 31. Entendeu? 28 de fevereiro de 85. Então, melhor ainda. Melhor ainda. Então, eu que estou equivocado. O Diego... Eu não acompanhei esse último ano dele, mas em 2013, ali para 2014, que a gente acompanhou, e aí fui olhar todo o histórico dele. Um jogador que jogou em alto nível na Europa todos esses anos. Jogou quase todas as temporadas, com muito pouca lesão, muito pouca... Suspensão. Um jogador que seria muito útil. Hoje, eu não sei como é que ele está. Mas era um jogador muito caro. A gente não foi adiante porque era um jogador muito caro, porque ele tinha mercado. Ele saía de um time ganho, saía do Atlético de Madrid, ia para a Alemanha, da Alemanha vinha... Entendeu? Mas era um jogador muito, muito interessante que, há dois anos atrás, ele jogaria em qualquer time frouxo. Vamos ver. Paulo Roberto Falca. A terceira, alguns envolvimentos que eu tive com o clube, na possibilidade que me deu também de eu ir para Roma, e com muito orgulho levar o nome não só do Internacional, mas de Porto Alegre também para a Europa. Então, eu estou muito feliz, tenho noção exata do tamanho do desafio, mas, felizmente, as coisas na minha vida nunca foram fáceis. Isso sempre me deu condições de ter que provar a cada momento. E já foi quando eu jogava, quando eu fui para Roma. E a minha vida sempre foi uma provação. Então, não vai ser absolutamente nada de diferente. O primeiro momento é tentar conhecer bem, rapidamente, as características de jogadores. Acho que nós temos um grupo que pode realmente dar mais. Vim aqui para colaborar com eles, com o grupo de jogadores, na expectativa que a gente possa, evidentemente, subir e alcançar os voos que eu acho que o Internacional tem que alcançar. E o objetivo é esse. A volta para cá, de um time que eu me criei, depois de 16 anos, fui para Roma. E acho que é um bom momento para a gente recomeçar um trabalho. Falcão, boa tarde. Com relação a esse seu retorno e a alteração no comando técnico, é inegável, não sei se for com isso, uma alteração também muito grande no conceito de futebol que era aplicado pelo técnico anterior. E para aquele que você, e a gente sabe, conhece, vai aplicar a partir de agora. Quanto tempo você acha que precisa para que as coisas comecem a funcionar do teu jeito? E se essa mudança drástica pode trazer algum prejuízo no que diz respeito à assimilação por parte do grupo? Boa tarde. Isso requer uma velocidade, evidente. Eu jogo no domingo enquanto lido no campeonato. Eu acho que o desafio é não confundir a velocidade com a pressa, porque a pressa acaba sendo prejudicial. E a gente tem que conversar muito. O trabalho tem que ser feito. Algumas coisas que eu acho que têm que ser modificadas. E, evidentemente, respeitando todo o trabalho dos outros treinadores, do próprio Argel, eu acho que a vida continua e, certamente, ele deixou coisas boas aqui. E a gente vai procurar aproveitar algumas coisas que eu entendo que o time vai ter. Dentro, evidentemente, do prazo que se tem. Não dá para você mudar absolutamente tudo, até porque isso não significa que tudo que estava sendo feito estava errado. Mas, pelo menos, evidente que ao longo do tempo a gente vai procurar colocar algumas coisas que eu acho que sejam importantes no time de futebol. E isso não se faz de uma hora para a outra. A gente tem que procurar, ser muito objetivo, ter condições de ter, de casar as características dos jogadores. No momento que você não tem tempo para treinar, você tem que tentar casar características dos jogadores. E isso que a gente vai poder fazer a partir do treinamento de hoje à tarde. Boa tarde, Falcão. Boa tarde. Concepção de futebol se adapta ao elenco ou ao contrário? O elenco tem que se adaptar à tua concepção de futebol. Eu acho que você tem que criar um esquema que possa valorizar as características dos jogadores que você tem. Isso me parece que tem que ser feito. Você tem que montar um esquema que possa dar um jogador que possa ter um rendimento maior que eles possam ter. Que a gente possa tirar deles o que eles podem dar de potencialidade. Falcão, você chega em um ano político aqui no clube e assina contrato de um ano. Consequentemente, você está dentro de um projeto de uma outra gestão. A sua carreira foi marcada por interrupções nos trabalhos. Foi assim em 2011 aqui no Internacional. Por que você acredita que essas interrupções aconteceram na sua trajetória como treinador? E agora, aqui no Inter, isso não irá acontecer? O esporte também está vivendo um ano político. No último time que eu trabalhei, é um ano também de eleição no final do ano. Mas isso não muda muito a minha maneira de trabalhar. Acima de tudo está a instituição. E a instituição está acima de nomes. A instituição está acima de jogadores. A instituição está acima de qualquer outra coisa. O patrimônio do clube é o respeito, é a instituição, é tudo aquilo que envolve. Então, eu acho que no momento em que nós estamos em busca de chegar a atingir resultados melhores, eu acho que todo mundo puxa para o mesmo lado. E aí sim tem que ser. E o meu grande objetivo aqui é poder colaborar dentro daquilo que eu tenho como experiência. Já são praticamente quase 50 anos de bola. E isso certamente vai ajudar muito. Então, eu vivo daqui para frente, sabe? O que passou, passou. E a gente tem que olhar para frente. Porque lá atrás a gente não encontra ninguém, só encontra a gente na frente. E é por isso que a gente tem que buscar sempre olhar para frente. Boa tarde. Boa tarde. O que você acredita que poderá agregar ao internacional? O que você acredita que poderá agregar ao internacional? Você disse que nem tudo estava errado no trabalho anterior. O que você acredita que poderá agregar? E até em tão curto espaço de tempo, para que o Inter possa retomar as vitórias. Afinal, você vai pegar um time que está numa série bastante grande, para um tamanho do internacional sem vencer. Eu, eu, assim, nós chegamos no esporte lá. O esporte vinha de sete empates, cinco derrotas e apenas uma vitória em treze jogos. Era um aproveitamento muito pequeno. Estava em 12º lugar. E a gente teve que fazer um trabalho de pronto-socorro. E, primeiro, valorizando, né, e postando para os jogadores que ninguém joga no Internacional se não tiver qualidade. E eu acho que esse é o desafio. De recuperar aquilo, aquele jogador que, eventualmente, possa estar inseguro. Até porque eu joguei aqui, né, sei como é que funcionam as coisas, sei como é que funciona... Eu sei as dificuldades que se tem. O Internacional é um time que ganhou muito. Consequentemente, tem muita cobrança. Como todos os times campeões e com vários títulos, tem cobrança. E isso é que faz o time se engrandecer. Então, o meu objetivo, primeiro, é conversar com os jogadores, né. Ter uma ideia do que estava sendo feito. Aliás, já tive essa conversa com o Daíro hoje de manhã. O que eles tinham programado para o jogo com o Palmeiras. Falamos da escalação que, porventura, ele colocaria. E, segundo isso, a gente vai trabalhar. Não dá para fazer muitas modificações, né. Acho que a grande modificação, Diniz, tem que ser que a gente possa ter o torcedor do lado. A modificação que a gente possa fazer é que o time tenha... Que a torcida, nesse momento, agarre no colo. Porque eu acho que é um time novo. E o time novo requer, evidentemente, muito carinho. E eu acho que isso é que a gente vai precisar dar para eles. E, principalmente, é que o torcedor possa entender esse momento. Bom, a gente não pode reproduzir toda a entrevista, até porque ela foi a parte das mais diversas emissoras. Mas para se ter uma ideia clara do que pensa Falcão na arrancada. Eu até voltei algumas frases hoje à tarde. Não se muda tudo de uma hora para a outra. É verdade. Mas ele recupera o Andrigo, que estava esquecido. Continua não utilizando o Anderson. Continua não utilizando o Alex. Se especulou que ele poderia ir num 3-5-2. De repente, até vá fazer isso aos poucos, com o Bob. E soltando os laterais. Mas ele já não tem o lateral esquerdo, que é de avançar, que é o Arthur. Tem o Rafinha. E o direito vai sair para a seleção. E o direito vai sair para a seleção. Sem as peças ele vai fazer. Poderia usar o Alex na esquerda. Na última passagem, o Alex jogou com ele? Jogava de título lá? Não, o Alex não estava aqui. Não, não me lembro. Não, o Alex não estava aqui. Não, não estava. Não estava? Não, não. Eu achei que ele estava. O Alex veio depois. O Alex veio em 2013. Acho que é a última escalação. O Alex veio em 2013. Eu achei que o Alex estava mais tempo. É, o 2011 jogou o Oscar. É, o Oscar. O Ricardo Goulart, o Oscar, o Juliano, acho que jogou com ele ainda. Eu vou buscar aqui. O Paulinho Pires divulgou a última escalação do Falcão. Para a gente ter uma ideia de quem segue. Vê o jogo da Libertadores contra o Penharol. Aquele time que jogava. É. Olha aqui, ó. Mudança mínima. Foi o que nós ouvimos aí. Futebol não é só motivação. E não é mesmo. Quem sabe no final do ano a gente possa comemorar um título brasileiro. Prometeu. Prometeu, entre aspas. Diz que se é difícil para o Internacional jogar contra Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, é difícil também para os adversários. Cito a Ponte Preta, inclusive. Aliás, a Ponte Preta é muito difícil. É em Campinas. E é o Eduardo Batista que está lá e já está há bastante tempo. Falou em compactação. Nós ouvimos aí. E disse que balão é uma ilusão de segundos. Para a gente ter uma ideia, o último jogo do Falcão que foi a derrota para o São Paulo. Jogaram Muriel, Ney, Bolívar, Índio e Kleber, Guinha Azul, Bolate, Ricardo Goulart e D'Alessandro, Alex e D'Amel. Mas não é o Alex que está aqui. É um jovem que veio, se não me engano, do Fluminense na época. Ah, era. Um atacante. Era um atacante jovem. Não é que era no meio campo? Guinha Azul, Bolate. Guinha Azul, Bolate, Ricardo Goulart e D'Alessandro. É Bolate e Guinha Azul. Também é ele não. Não mudava muito. Enfim, essas eram as peças. É. O time de 93 tinha, inclusive, o Argel. As pessoas confundem. Acham que o Falcão foi para a seleção brasileira depois. Ah, ele começou no Japão. Não, ele começou na seleção brasileira. Foi para o América do México. Do América do México veio para o Inter. Depois foi para o Japão. Aí ficou um tempo sem treinar, trabalhando em televisão e tal. Aí voltou para o Internacional. Treinou o Esporte Recife e o Bahia. Bahia e o... Bahia e o... E não conseguiu treinar um outro grande clube, né? Foi campeão gaúcho em 2011, né? É. Acho que foi o último título no Olímpico, né? Foi. Comemorado no Olímpico, né? Foi. Foi o título do Falcão em cima do Renato, ganhou os pênaltis. Agora, mesmo que ele tenha uma metodologia muito diferente do Argel, os jogadores são os mesmos. Né? Sim, os jogadores são os mesmos, talvez, se chegando a algum... O Roger conseguiu quase com o mesmo time jogar mais que o time que ele não. Eu acho que a direção vai fazer um esforço grande agora para tentar contratar alguém. Se falou já, está se falando no Nico Lopes, que teria sido feita uma nova proposta, né? Eu vi algumas coisas na imprensa. Então, pode ser que a direção dê para ele algum reforço. Mas sempre aquilo falando aquilo, a dificuldade que o jogador, principalmente estrangeiro, vai ter quando chegar aqui, né? De se adaptar. Isso leva tempo. Como é que está o quadro social lá, senhor Bachel? Melhorou? A crise pegou? Porque a crise está em todos os setores, né? Não, a gente fez aquele crescimento em torno de 10 mil sócios, né, Rec? Mas a crise... É a maior da história do Brasil, né? Era moderno. O número de cancelamentos do ano passado para cá, ele baixou muito. Ele baixou... Tinha uma média de mil cancelamentos por mês, hoje são 300, 400. Mas desses 300, 400, 65% é por questão financeira. Isso. E às vezes não tem muito. A gente faz um trabalho lá, né, dizendo, olha, quem sabe tu migra, então, desse para esse plano mais encontro e tal. E o cara, não, não dá. Eu estou desempregado, a minha esposa perdeu emprego e eu tenho que diminuir despesas. Entendeu? Mas estamos firmes aí e... Passou de 50 mil em dia? Não. Não. Está faltando pouquinho. Não vai estar. Pouquinha coisa. Até o fim do ano passa. Passa. Mas a questão, a gente está sentindo, assim, a crise está complicando muito, assim. Sabe que essa não é a minha área, né? A questão de ingresso, de torcida, de trabalhar com isso. Sempre trabalhei no futebol. Mas tenho conversado muito com o Marcelo. Marcelo Medeiros, a questão de coisas do clube, ideias, né, de gestão. Estamos preparando para subir. E, não, acho que a gente tem, nós somos conselheiros do clube, a gente tem que pensar nessas questões importantes do clube. E a gente tem, a gente entendeu, está entendendo isso, que a gente tem que resgatar aqui o Inter, principalmente, aquela história, o histórico, na realidade, que a gente tem de clube do povo. Eu acho que a gente tem que dar, está falando da dificuldade financeira, e há essa dificuldade financeira para todos os clubes. E a gente vê a televisão em todos os estádios do Brasil, se fez estados maravilhosos, né, se pensou que com isso, ia-se agregar receita com torcida, com a de social, com o ingresso. Com modidade, com o banheiro. Não, é isso que a gente vê, a gente vê os estádios, a TV filmando os estádios vazios, o Inter tem uma média de público baixíssima. Então, acho que o clube tem que arranjar uma maneira de atrair o seu torcedor, baixar o preço do ingresso, fazer estudos e pesquisas de como atrair de novo o torcedor para dentro do estádio, o torcedor, aquele torcedor que é apaixonado e que não consegue ver o seu time jogar. Então, acho que tem que ser feito de alguma maneira, tem que ser feito de descobrir de alguma maneira de atrair de volta esse torcedor. E a gente está imbuído de ajudar, de alguma maneira, participar, de trazer e resgatar esse torcedor. E que faz parte do DNA do Inter, que é o clube do povo, de resgatar esse torcedor que não tem condição de ir a todo jogo e propiciar que ele possa encher o estádio. Mas a grande questão aí é que teve uma confusão com essas grandes arenas, esses estádios modernos que eu vejo, Melo, que é o seguinte, que a gente acabou valorizando mais o cara que compra o ingresso para ir em determinado jogo e a gente esqueceu um pouquinho do sócio. E lá no Grêmio, justamente, isso que está falando é que a gente está recuperando, entendeu? Então, a gente tem propostas, depois da questão da gestão, de estacionamento para o cara que é sócio, ser R$ 5,00. Não ser R$ 35,00. Não, R$ 35,00 ele tem que pagar, me desculpe, é o cara que não é sócio. É o cara que vai, que ele escolhe o jogo. Tem que dar mimo para o sócio. É, pô, porque é injusto o sócio. O sócio, ele está pagando todo mês, ele paga desde janeiro, quando não tem campeonato, quando tem que ver Grêmio Passa o Fundo, Grêmio Amoré, entendeu? Tem que ver jogos do interior, entendeu? Sim, mas é que está, o sócio tem que ter essa valorização. Acho que lá no Inter tem essa valorização, tem plano de vantagem. Mas a gente também tem que oportunizar de possibilitar que esse torcedor, o torcedor, até o que não é sócio, vá ao estádio, e que o estádio não esteja vazio. Não é possível, o Inter estava em primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, algumas rodadas atrás, ficou várias, e ainda ia 20 mil pessoas no estádio. Não é possível isso. Mas aí eu vejo que é um problema nacional, tá? Sim, nacional. Porque a gente fez promoções ali de R$ 20,00, mas o único jogo que a gente botou mais de 30 mil pessoas foi esse jogo de domingo. E digo para vocês, esse horário é um horário que veio para ficar. Qual? Das 11 horas. E o cara do interior, ele veio mais cedo. O filho puxa, a mulher puxa, a família veio. Foi dar tempo de almoçar, de fazer churrasco. O clima no estádio é outra. Mas a grande questão que eu vejo é a seguinte, eu vou fazer uma pergunta para ti, ó. Quem foi que disse que nessas novas arenas o preço do ingresso, num setor top, tem que ser R$ 250,00? Quem foi que fechou isso? Por quê? Porque foram escutar esses caras das construtoras, REC. Entendeu? Querendo vender... Lucro, lucro. Lucro, lucro. Não, nós temos que inverter isso aí, é isso que você está falando mesmo. Entendeu? Tem que ser mais em conta o cara sexual. Matielo, na Europa, todos os grandes estádios, REC, eles têm preços baixos, populares. E a gente vê toda hora lá, quando os preços não estão baixos, os torcedores se manifestam, o torcedor protestam. Na Europa, eles têm uma considerável parte, em torno de 20%, 25%, em preços extremamente populares. A maior parte são preços médios, que variam proporcionalmente, e uns 10% lá, que são os caríssimos. Essa parceria com as escolas públicas, com os estudantes da escola pública, já vão levar, o Internacional já vai levar para o estádio um público completamente novo, que não iria, que está sendo concebido pela idade, que é baixa, e que nunca tinha ido ao estádio. Então, quer dizer, o público novo, que nem pensava em ir para o estádio, foi buscado, né? Já tem, eu não sei, eu não sei como é que está o retorno disso, se está, como é que... É, tem um limite de 5 mil, dependendo do tamanho do jogo. É de mil a 5 mil, né? E está tendo muita procura, está... É, esse é um, nós temos que fazer um perco. Ainda não aumentou, pelo menos, a média da equipe com relação aos jogos que não tem essa promoção. A gente tem que aumentar a ocupação do estádio, REC, tem que proporcionar o torcedor de ir ao seu estádio, pagar um ingresso mais barato, poder ir ver o jogo. Sei lá, eu sei se vai ser dado vantagens para aquele que vai num jogo que é pequeno, para poder ir num jogo grande, se tem programa de milhagem, eu não sei. Eu sei que o clube tem que proporcionar esse torcedor que tem uma renda menor de ir ao estádio, e ao mesmo tempo de ter o seu estádio cheio, não é possível ficar com o estádio vazio. Quanto mais vai, mais acumula pontos e mais tem vantagem. Eu acho que o cara que vai ver a Inter e a Morelli tem que ter uma vantagem para ir ver um jogo melhor. O cara que diz que não vai no estádio, propicia que seja vendido, ele tem que ter uma vantagem. Eu acho que hoje isso até, o check-out, check-in, eu acho que funciona assim. É que a grande questão, Melo, quando a gente, quando tu vai te aprofundar um pouquinho na questão do quadro social, é que é um turbilhão de ideias, sabe? Sim, claro. Tem muitas ideias, muitas ideias, mas tu começa a ver... Você esparra no estádio. Não, mas a questão toda é a seguinte, cara, que o menos é mais. Entendeu? A gente tem um estudo agora que nós estamos prevendo baixar a mensalidade, que é um estudo muito interessante, cara. Se tu baixar 10% do valor da mensalidade, tu aumenta 20% o número de novos sócios. Por quê? Porque o cara, aquele que compra o ingresso, ele pensa, opa, aqui ficou bom. Se eu pago R$30 para ver um jogo, R$80 por mês para ser sócio, se torna interessante. Mas aí a gente esbarra no seguinte, tem a questão, ah, mas vamos perder receita. Cara, os clubes vão ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que decidir para onde que a gente quer ir. É verdade. Entendeu? Os patrocínios estão diminuindo, tem um monte de coisa diminuindo. E o estádio vazio. E o estádio vazio. Não sei se tu tem muito mais experiência disso que eu, mas daqui a pouco, mais próximo da hora do jogo, sei lá, no dia do jogo, se vendeu 25% dos tickets. Tu tem um sócio, ou sei lá, um torcedor comum, a possibilidade de ele comprar aquele ingresso no dia do jogo, tantas horas, eu não sei, mas eu acho que tem maneiras de se fazer isso. A gente tem que enfrentar isso. Tem maneiras, mas tem que enfrentar porque tem um outro lado. Quando tu começa a vender o ticket, sobe o cara no jogo lá, muito barato, porque tu quer lotar. Não, isso também não dá para fazer. Tu fere o cara, que é sócio. Daí ele fica, não, peraí. Não, isso tem que ser feito no estudo, pesquisa. Peraí, pô, eu estou aqui, eu sou fiel, estou aqui pagando, mas daí, ah, não, agora, ah, Grêmio e Corinthians, um Grenal, tem promoção. Então é complicado, mas não tem, nós vamos ter que rever o valor das mensalidades e isso vai ser, o Corinthians, por exemplo, já baixou, né? O Corinthians já baixou e eu acredito que a tendência tanto de Grêmio e de Inter vai ser essa. Olha aqui, ó, para a imagem da sua televisão ficar perfeita. Está aqui, ó, está aqui a saída. Essa antena aqui é a antena do milagre. Antena para TV interna, digital e analógica. É uma novidade na classe A informática, lá na General Vitorino 277, General Vitorino 277. Depois a gente vai acrescentar aí para facilitar a vida das pessoas. Estava me dizendo hoje, o Fernando, que as pessoas às vezes se atrapalham com o endereço e agora estou vendo ali que, né? Mas está aí o telefone, nós vamos colocar depois o endereço bonitinho aí. General Vitorino 277. Só temos que dar uma antena dessa então para o Falcão, né, cara? Porque se faz milagre. Que o Melo meteu uma piadinha aqui, que o último título do Falcão foi no Olímpico e eu não esqueci mesmo. Então vamos... Não foi piadinha, foi uma lembrança, tio. Vamos levar uma antena dessa, porque tu falou que ela faz milagre. Tu acha que o Ita tem que ser ressuscitado? Vamos mandar para o Falcão para fazer milagre. Mas está aqui. Não, Melo malandro. General Vitorino 277. Você que tinha passado batido? Olha aqui, ó. É para alta definição de imagem em HDTV e UHF. Você pode deixar de lado a antiga, né? Antigamente se colocava até bombril na ponta da antena, né? Então, entre na era digital e aí assiste o cadeira cativa em alta definição. Tem outros modelos lá que você pode conferir, na General Vitorino 277. Modelos interno e externo. Passa lá na loja e confere. Classe A informática, tem tudo o que você precisa em informática. General Vitorino 277. Eu estou batendo bastante no endereço, porque hoje tomei uma chineladinha lá do Fernando. Pô, o pessoal chega aqui, tem dificuldade, mas nós vamos mostrar um jeito de colocar aí. Passe na loja e confira. Classe A informática, tem tudo o que você precisa em informática. O telefone está aí, o endereço eletrônico está aí. As pessoas de mais idade que vão lá, o meu público da melhor idade, é grande. É, mas regula com autoridade, né? Sim, eu estou há 32 anos fazendo esse negócio. Após publicar em seu site oficial a renovação de contrato com Gabigol, o Santos ainda cogita vender o atleta. Uma nova proposta da Juventus, da Itália, seduziu os dirigentes e o jogador. Conforme os representantes, a proposta do clube italiano é de 20 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Apenas pelos 40% dos direitos econômicos que pertencem aos Santos. Além de agradar ao peixe, a oferta da Juventus também animou o Gabigol. Camisa 10 que rejeitou o Chelsea, gostou da proposta salarial dos italianos e já avisou que está disposto a deixar o clube para atuar em Turim. Em votação na tarde de hoje em Buenos Aires, os clubes decidiram que organizarão sozinhos a primeira e a segunda divisão do Campeonato Argentino. Para isso, os clubes aprovaram a criação da Superliga, entidade que vai administrar as competições e a APA, por sua vez, seguirá à frente das divisões e da seleção do país. Só deixa eu recuperar. Divisões inferiores. As outras divisões, tá. E a seleção do país. A criação da Liga foi aprovada por 70 votos a favor e um contrário, o de Mário de Amaria, representante da Liga da Cidade de Rosário, que considera a iniciativa um suicídio para o futebol argentino. O que vocês acharam dessas? Vocês que são dirigentes. Rec, eu acho que não tem outro caminho para os clubes a não ser se organizarem, saírem da mão e do controle das federações, que na realidade não fazem nada pelos clubes. A gente não sabe hoje como é que é distribuído as rendas, os recursos das federações. Por exemplo, a Comebol. Como é que é administrada a Comebol? Qual é o recurso que a Comebol capta com o Libertadores, por exemplo? O que eu sei é que o que o clube recebe, o Inter recebeu, recebe para disputar o Libertadores, é quase a mesma coisa que recebe por disputar um gauchão. É um absurdo. A Europa está anos e anos na nossa frente em relação a isso. A UEFA é totalmente organizada, fomenta as federações, as 54 federações, distribui milhões, cerca de 300 milhões de euros a cada quatro anos para as federações se organizarem, construírem em CTs, em casas sociais, em campos de futebol. E aqui a gente não vê nada disso. A gente não sabe onde é que vão os recursos. Então, eu acho que se a gente não caminhar para esse lado dos clubes, e eu acho que aí vai depender muito, talvez, do poder público também, com a questão de intervir nisso, porque se a gente deixar como está, as coisas não acontecem. Mas Superliga, o que vocês acham? Não, inclusive por isso que eu comecei a falar, porque na Europa, além da UEFA, hoje os clubes que já participam da UEFA, um campeonato que rende milhões e milhões para os clubes, com renda de televisionamento e outras rendas de patrocínio, eles já estão pensando, se organizando em fazer uma outra liga dos clubes, que o Rummenig, que é o presidente da junta diretiva do Bayern, é o presidente dessa associação, de fazer uma liga desses clubes para visitar um outro campeonato, que seja, na realidade, que vá competir, não com a Champions ou com outros campeonatos nacionais deles, mas que eles estão hoje enxergando como, que compete com eles, a NFL, os campeonatos dos Estados Unidos, eles estão disputando já esse mercado, é um outro mercado, e nós aqui, a gente, empacado, brigando para adiantar a renda de televisão, de canal, por meio charia. Eu acredito que o caminho é esse, Rec, mas eu vejo com... Reservas. Reservas, porque, tudo bem, vamos fazer essa liga, quem vai mandar? O cara do marketing, quem é que vai estipular o salário dele? Ah, mas o cara do marketing é amigo do fulano, que é amigo do ciclano, então... Então, não sei, quando tu falou assim no poder público, eu acho que tem que ter alguém para intervir, para não... Senão vai virar outro CBF, vai virar outro CBF. Não, é o que acontece, as federações, os presidentes de federações, as estaduais e a CBF e Comebol, eles se apoderaram do futebol, eles são donos do futebol, a maioria nunca participou de um clube, e são donos do futebol, se apropriaram do futebol. Eu vou dar um exemplo aqui da... Eu não tenho nada com o do Novo Eleto, tá, Rec, eu não tenho nada. Mas daí ele fez aquela mega sede ali, ah, com um terreno, não sei o quê, eu, na minha concepção, a federação agora não precisa ter aquela mega sede. Não precisa. Ela tem que investir no futebol, nos clubes, melhorar os estádios. Já estive aqui no teu programa e reclamei quando estive lá em Caxias. Eu sei a dificuldade que é para a gente estar tentando aumentar 2 mil lugares lá na arquibancada norte, que é geral. Pau, cara, eu já entreguei os documentos para os bombeiros, não tem noção. Mas lá em Caxias, tinha 5 mil pessoas, o portão era do tamanho dessa porta aqui. Entendeu? Então qual é o tipo de investimento? É. E por que que é? Se cobra de um, não se cobra de outro. Por que que se cobra? Ah, não, é que aqui é Porto Alegre, aqui se der uma tragédia, não, cara, não tem, cara. Uma vida vale aqui, como vale em Caxias, como vale em Santa Maria. E o acirramento é o mesmo. Então é isso que eu fico me questionando, né, cara? Para que uma mega sede e, enquanto isso, tu não vai fiscalizar um estádio? Mas o papel das federações tem que ser esse. Tem que ser esse. Organizar, ajudar os clubes, fomentar o esporte amador. Esse é o papel da federação. Melhorar a vitória. Isso que eu falei da UEFA, ela tem um programa lá que chama Hatrick, ela investe muita grana nas federações, ela investe em conhecimento, em troca de conhecimento com reuniões dessas federações, e ela também investe na formação de executivos dessas federações. Tudo pensando em melhorar o futebol. E uma coisa, Melo, é quando eu estou falando assim... Aqui o que as nossas federações fazem? Tem que saber quanto é que o cara ganha, assim, não é que eu quero que o cara trabalhe de graça, não, não é isso que eu quero. Mas eu quero que seja uma coisa compatível. Tudo bem feito. Eu não quero que se um cara de marketing de uma grande empresa multinacional ganhe 40, que os caras medir que esse cara tem que ganhar 500 mil. Que daí não adianta nada. Revelado pelo Grêmio, o lateral-direito Mário Fernandes poderá defender a seleção russa na próxima Copa do Mundo. Ele foi o último jogador estrangeiro a conseguir a nacionalidade, segundo informou um decreto presidencial divulgado nesta quarta. Na Rússia, desde 2012, o jogador deixa de ser estrangeiro na Liga Russa, abrindo uma vaga de estrangeiros para o CSKA. Apenas seis atletas de fora do país podem estar em campo por um único clube. Mário Fernandes é um grande jogador. Jogador que apareceu muitíssimo bem no Grêmio, mas já jogou na seleção brasileira. Mas eu não acompanhei a carreira dele agora, não sei se ele... Mas ele continua com um bom conceito. Tanto é que está indo para a seleção. Com um bom conceito, tanto que os dirigentes nacionais pediam que ele fosse liberado para disputar a Copa, porque seria uma carência da seleção da Rússia. Já voltamos. Nós vamos recuperar daqui uns dias mais a promoção lançada aqui pelo Mike Baccello, que eu queria fazer Grenal, e o doutor Renan Marcel me disse, a próxima vez que eu for no programa, mas ele não veio mais no programa, ele não é cachorro. Eu levo a camisa. Nós não precisamos dele. Tu precisa dar camisa. Ele tem que mandar a camisa. E o Baccello trouxe autografado, e vejam só a coincidência. Depois que ele trouxe a camisa, eu mostrei aqui algumas vezes, o Douglas começou a estraçalhar. Você vai mandar sorte, hein? E outra coisa. Mas não esquece, tem mais uma coisa aí que tu vai sortear. A REC Bateria. Ah não, só uma bateria. A loja inteira não. Capemisa Seguradora, marque um golaço com seus funcionários. Faça um seguro de vida em acidentes pessoais da Capemisa, a seguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis do Brasil, alugueis, condomínios e vendas, agora na Venceslau Escobar, 1786, também na sociedade do patrocínio 381385. Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Conte com o suporte da Fábrica Fantástica para personalizar centenas de produtos para a sua empresa. Canetas, pastas, bolsas, mochilas, copos personalizados e presentes especiais. Solicite agora mesmo um orçamento para a sua empresa pelo site fábricafantástica.com.br. Os mimos de vocês estão garantidos, o que é de vocês está guardado. Os kits estão montadinhos na minha casa. Essa é a frase que o reto mais fala. Eu até hoje não ganhei nem o kit. Tem uma sala cheia com os nossos. Eu ganhei um risco, Rabias, que por incrível o preço já é 5. Se vocês continuarem mentindo, vão ficar ganhando. Ganhei um bloquinho, ganhei um bloquinho. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Durante 24 horas você pode ligar 3222 1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Supermercado Ofertão, do Grande Cristiano. O Ofertão é sempre a melhor opção. Está bombando cada vez mais. Entrega gratuitamente o seu rancho em canoas para compras acima de R$ 100,00. Quer dizer, ainda poupa o táxi. Já paga mais barato e poupa o táxi. Atendimento de primeira linha, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9h30 da noite. Aos domingos e feriados, lhe aguardamos das 8h da manhã às 1h da tarde. E das 4h30 às 8h30 da noite. Supermercado Ofertão. A melhor carne assada de canoas. Na Bolívia, R$ 11,52. Entrega 3478-3775. Saia do aluguel com a construtora Tenda. Apartamentos com entrada de R$ 99,00. Eu estou falando sério, R$ 99,00 e documentação grátis. R$ 4.003-6286. Fuja do aluguel, fuja do infortúnio. Sobre dinheiro no final do mês, porque você vai pagar só R$ 99,00 de entrada. E a prestação é muito mais barata do que aluguel. O que está esperando para ligar agora? R$ 4.003-6286. Se não for atendido, já vão lhe devolver a ligação. R$ 4.003-6286. Até a documentação é facilitada, não cobra documentação. São todas as vantagens que só uma empresa do tamanho e da confiabilidade, da competência da tenda pode fazer para você. Bom, o Vitório Pico não precisa de resultados. Se perder dois jogos, em seguida ele demite o bola a bola. Desce o de Porto Alegre. Atual diretor... O Paulo dos Bola? É. Bola a bola. Ah, o Bola a bola. Bola a bola. Ele diz que ele demite o Bola a bola. Agora, vou te dizer uma coisa. Pode ser que... Eu não vou negar aqui que o presidente possa achar que o Falcão é extremamente competente. Mas que tem manobra política? Tem. Tem cunho político? Tem peso político? O Falcão tem. O Falcão sempre vai ter peso. Se for bem, ele já puxa a vota. Se for mal, pelo menos, é um cara que vai mal com o conceito de colorado. Daqui a pouco a oposição vai botar um tinga de diretor de futebol, né? Vai saber. Volto a insistir, é que essas coisas não dão certo. São feitas com esse pensamento. No início de 2015, né, quando essa gestão assumiu, no final do ano teve todas aquelas questões de treinador que ninguém entendeu porque algumas frases foram ditas e se aventou que seriam também estratégias políticas. E a gente viu no que deu. Acaba as coisas... Eu digo, às vezes dão certo num curtíssimo prazo e às vezes nem num curtíssimo prazo. Mas no médio, no longo prazo, elas tendem a não dar certo. Se você tivesse que contratar um técnico agora, não pudesse contratar Abel e Mano Menezes, quem você contrataria? Mas eu não vou aventar essa hipótese porque se eu tivesse que contratar um técnico agora, se eu tivesse lá, ou o Marcelo tivesse lá, ou o Giovanni tivesse lá, ou o Fernando tivesse lá, nós teríamos total condição de escolher entre Abel e Mano e Falcão. Nós não teríamos que ficar com uma opção apenas. Pô, foi bem. Deu uma morrada no presidente. É o presidente se desgastou feio, né? Mas, na verdade, o Abel não gosta de pegar no meio de temporada. Mas quem sabe, pela proximidade, pela aproximação do Melo e do Medeiros. Diga. Não, tem uma pergunta aqui que a gente citou, o lance dos estacionamentos. O Rafael Gondar está citando o caso dele, que ele gasta 100 reais por mês em estacionamento, que é quase da metade da mensalidade que ele paga pro Grêmio. Como é o nome dele? Rafael. Não, e Rafael, a gente tem notado essa dificuldade do sócio, e com a aquisição da gestão aí vai melhorar muito. Mas vai sair essa aquisição? Não posso falar, né? A questão toda é que a gente quer valorizar cada vez mais o sócio. Eu, pelo menos, lá, eu sempre digo que eu estou o diretor, né, Rec? Eu tenho essa visão. Me desculpem os demais gremistas, eu acredito que todos são iguais, mas o cara que tira lá um dinheiro do seu orçamento, ajuda o clube, ele merece um pouquinho mais de carinho. A gente tem que respeitar mais ele. E o que a gente escuta é muito essa reclamação. Esses dias um amigo falou, ah, meu tio, eu tentei emprestar carteirinha aqui pro fulano vir no jogo, e ele disse, não, não quero, que o estacionamento em torno da arena está a 30 reais. Entendeu? E é como tu falou, né, Melo? A gente está elitizando muito o futebol e tem muita gente que não tem condição disso. Exatamente. Não dá, às vezes o cara vai trazer 4, 5 pessoas pra um jogo, ou é que isso aí custa. Bah. E o clube precisando de recursos também, né? E precisando do apoio. Do apoio do torcedor também. Estádio vazio não adianta nada, vira campo neutro, ainda mais que as arenas, agora tem bons gramados. Já voltamos. Mandar um abraço pro Jardel, lá da Fábrica Fantástica, pro João, que é cônsul do Grêmio em São Leopoldo, e pro Silvino, lá em Sapucaia também, Grêmio Estasso. Sempre nos acompanhando aí. Boa noite. Por que não fazem ligas regionais e no final os campeões de cada liga fazem outra pra ver quem é o melhor do país, na verdade? Guilherme Hofmeister, Brum, de Gravataí. Não é uma má ideia, mas isso já tem, já não deixa de ser, né? Já tem as copas. É, já tem. Olha aqui, ó. Eu acho que se os jogadores ganhassem um pouco, deixa eu ver, e agora? Eu acho que se os jogadores ganhassem um pouco menos, o ingresso poderia ser mais barato. Tem jogador ganhando 700 mil por mês, mas não merecem tudo isso. Diz o Dagomar de Guaíba. Às vezes os caras escrevem rápido pra poder chegar a tempo e eu é que apanho aqui, mano. Não tem problema. Eu acho, eu não sei, eu acho que não tem muita relação isso, que o jogador... Ele quis dizer que o custo do futebol é muito alto. Sim, tá bem. Mas aí se o jogador não ganha bem aqui, qualquer proposta pra sair, ele vai, né? A questão toda é que o estádio vazio, Ré, que tu não recupera mais. É, exatamente. Se tu não botou a capacidade, se tu não botou 30 mil pessoas nesse jogo, no outro jogo que tu vai ter um jogo grande com 40 mil, tu não vai botar... Não, e a despesa, eu acho que do estádio é praticamente a mesma. Se esteja lotado ou vazio, é praticamente a mesma. Porque hoje pra tu fazer um... operar o estádio, tu tem que abrir todos os portões. Sim. Entendeu? Então... Olá, boa noite, sou o Cláudio Batista de Porto Alegre. Quando o Anderson vai embora e o Pato vem ou não vem? O Rafael Sobres está dando sopa, o Cláudio Batista, o Anderson não vai embora, porque tem mais três, dois anos e meio de contrato. O Pato não vem. O Pato não vem e o Sobres não está dando sopa. O Sobres chegou agora pro Cruzeiro. Já estreou. Lamento de desapontar. Em resumo, em resumo. Deu uns burros na... Talvez não... Talvez não... Umas duas, três semanas atrás, essa mensagem não estaria valendo. Será que ele não foi pra trás? Essa mensagem era de uns dias atrás. Não, 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 não. Tá, tá. Roberto, como é que você acha que vai se desenvolver o Inter agora daqui pra frente? Já começa ganhando o Palmeiras, se você tem alguma dificuldade no começo. O Falcão, em relação ao Falcão, você acha que evoluiu até que ponto? Porque o Falcão em 93, no Inter, teve 50%. O Falcão em 2011 teve 50,8% de aproveitamento. Alguns simplificam, dizendo, ah, o Falcão foi demitido em 2011 porque perdeu três na sequência, essa foi uma injustiça porque tinha sido campeão gaúcho. Não, mas tinha na conta dele a eliminação da Libertadores pelo Pearol em casa. Depois de sair na frente. Sim. Com 50 mil pessoas. Dois a um, né? É. Olha, é que isso a gente só vai ver no decorrer dos jogos. Vai ver... Os treinamentos é difícil de a gente assistir. Muitos são fechados ainda, mas a gente vai ver no decorrer dos jogos, se ele evoluiu. Eu espero que ele tenha evoluído. O que a gente vê nos treinadores brasileiros é essa dificuldade de procurar, essa evolução de procurar aumentar o seu conhecimento. A gente vê muitos dizendo, ah, fui passar uma semana no Barcelona, como se isso foi fazer um estágio no Barcelona. Uma semana que não faz estágio em lugar nenhum, ainda mais no futebol. Vai lá conhecer, vão te apresentar ao clube. O cara foi passear na Europa. Foi passear. Então, quer dizer, isso não é conhecimento, isso não é evolução. Então, acho que até o Mano passou um tempo maior, acho que o Mano fez alguma preparação nesse sentido. A gente vê algumas entrevistas do Mano que nos parece mostrar que ele evoluiu em algumas situações, nessas situações. E é aquilo que eu volto a dizer. Os treinadores... Por que os brasileiros não vão para a Europa? Por que não tem espaço? Os treinadores da Europa são muito preparados. O Mourinho da vida é um cara que se preparou muitos anos, que fez faculdade, que teve muito tempo, que percorreu vários clubes, que treinou na base, para chegar onde ele chegou. Então, são... E o grande técnico que daria para trazer do exterior? Além do Sampaoli... O Sampaoli... Vê o Sampaoli... Estava com um tempo aí... É que quando saiu aquela notícia, e eu acho que houve a tentativa mesmo de se trazer o Sampaoli, ali depois do Grenal, no ano passado, quando saiu o Diego Aguirre, parece que houve. Não houve? O Inter... Parece que... Eu, sinceramente, te confesso que eu torci muito para que ele não viesse. Porque apesar de achar ele um grande treinador, um cara... Só que é um cara que tem ideias de futebol totalmente... São muito avançadas aqui, porque a gente tem hoje. E ele ia chegar no meio de uma pré-temporada, ele não ia conseguir passar... Os jogadores não iam entender a língua dele primeiro. Quem dirá, compreender as ideias dele. Então, o Argel, com todas as limitações que ele tem, ele conhecia todos os jogadores. Ele conhece o clube, conhecia os jogadores pelo nome, as características dos jogadores. Isso facilitou muito o Argel. Ele chegar depois daquele momento muito difícil do 5x0 no Grenal e conseguir fazer uma campanha boa. Tenho certeza que o Sampaoli não ia fazer aquela campanha que o Argel fez. Então, quer dizer, nessa hora, esse é o risco de tu jogar quando tu faz essas escolhas, de jogar para a mídia, de fazer a escolha política. Tu corre muito risco. Tu tem que fazer as coisas do futebol com... São duas coisas primordiais, planejamento e convicção. Se tu fizer as coisas sem essas duas variáveis, vai ter muita dificuldade que as coisas deem certo. Você está prevendo que o Falcão vai ter dificuldade. Mas é evidente que vai ter dificuldade. Qualquer treinador iria ter dificuldade, não só o Falcão. Se viesse o Mano, se viesse o Abraão, iria ter dificuldade. A gente tem um grupo... Eu não estou entendendo que tu manteria o Argel? Não, não estou dizendo isso. Não sou eu, não sou o dirigente. Quem está lá tem que saber se tinha que manter o Argel ou não. Tem que fazer essa avaliação assim como fizeram no início do ano para renovar com ele. Tem que fazer bem feito. Não, tem que ter convicção, Rec. Tu tem que ter convicção. Em 2014, quando todo mundo queria que a gente demitisse o Fabel, que a gente perdeu o jogo lá de 5x0 para Chapecoense, nós não demitimos, nós tínhamos convicção. Porque o que eu te falei? O que eu te falei é como é difícil contratar um treinador. Um treinador que tem que saber se o outro treinador tu vai conseguir contratar primeiro o que tu quer e saber, ter convicção que aquele treinador vai te dar mais do que o que está ali. Entendeu? Que vai ter que chegar, conhecer, se adaptar, treinar com jogadores que não foi ele que ajudou a escolher. Então, é sempre mais difícil. Tu mudar o treinador é um momento muito difícil, crítico. Então, lá a gente tinha a convicção que o Abel era o que podia nos dar mais. Depois perdemos o Grenal também e, mesmo assim, tivemos convicção que íamos conseguir chegar. Quando nós perdemos o Grenal, agora o Grêmio vai para a Libertadores e o Inter... Ali é... E o Inter caiu. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Mas ali era fácil disso. Ah, por quê, Rec? Porque nós passamos, nós chamamos o Abel, conversamos com eles, ponderamos, pontuamos várias situações que tinham que ser pontuadas, mas nós passamos confiança para ele perante o grupo. A partir do momento que o grupo sente que o treinador não tem mais a confiança de direção, que o treinador está... Morre o treinador. O treinador está morto. O treinador está morto porque o jogador já se preserva, já não... Entendeu? O que tem de recado aí? O Simon Biaquini, da Bandeirantes, o Alexandre Rolim, concedeu em entrevista agora há pouco e disse que, de fato, o Grêmio ofereceu 40 mil na renovação para o Marcelo Hermes, que pedia, por outro lado, 110 mil. Ele confirmou, então? Confirmou essa informação. Porque 110 mil... É que sabe o que é? Hoje eu já disse na rádio, eu espero que não tenha alguém dentro do Grêmio trabalhando contra o Grêmio. Eu não posso imaginar que... Não sei. Não, não pode imaginar, não. Tu está sabendo de alguma coisa? Não, estou desconfiado de alguma coisa. Tá bom, está largando o espaço sideral? Não, não é espaço sideral. Não, estou a ouvir alguma coisa. Me sopraram alguma coisinha que não me... Outra coisa, eu não tenho nada contra o Marcelo Hermes, nem contra o procurador, mas ele já ganhou. De 3 mil passou para 20 mil. 570% de aumento. Como é que se dá 570% de aumento para alguém e não se aumenta o tamanho do contrato? O Rui Costa fez isso. No ano passado. Como é que não aumentou o tamanho? Então, tu está falando que foi o Rui Costa. É? Pode ter sido o Rui Costa. O quê? Não do que eu estou falando agora, não. Ele não está dentro dele. Valeu, obrigado, Roberto Melo. Prazer. Obrigado, senhor Michael Matias. Obrigado. Obrigado, Maurício Freitas. Amanhã tem mais. Obrigado, Maurício. 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 Obrigado.